Atenção produtores de cinema e TV, estão abertas as inscrições para o Fundo de Apoio à Cultura do Audiovisual. O governo do estado vai investir 1 milhão e 200 mil reais em produções independentes para minisséries e documentários que serão exibidos na TVE. Inscreva seu projeto até o dia 19 de novembro pelo site procultura.rs.gov.br. FAC do Audiovisual 2013. Realização Secretaria de Estado da Cultura. Governo do Rio Grande do Sul. Apoio TVE e FM Cultura.